Olá, estamos aqui na ETV, no podcast Verdade em Debate, e no próximo episódio teremos um entrevistado que trará muitas informações a respeito da cultura, história e conhecimento de Frei Paulo, o nosso historiador frei paulistano, Dedé de João de Santa, o Erisaldo Oliveira, ele que lançou três livros em parceria com Gilmar Dantas, e em breve estará lançando o livro A História de Frei Paulo, que conta com detalhes vários assuntos relacionados à cultura, à política, à economia, à sociedade frei paulistana. Então não perca o nosso próximo episódio do podcast Verdade em Debate, aqui na ETV.